E aí, mileninha! Como é que você tá? Tá bem? Tá fazendo o que? Tá preparando uma comidinha aí, é? É pequeno. É pequeno. É pequeno. É pequeno. Tem uns passarinhos, é? É. Ah, entendi. Pra não dar comida toda aí pra preparar vida. Tá certo. Eita, menino! O negócio ali tá animado, viu? Ó, Nanci aqui, vai no terreiro. E aí, Nanci? Eu tô bem. Como é que tá? Eu tô bem. Você gosta de barreiro terreiro? Não gosta assim? Não. Tá certo. Mas é um terreiro, vai tirar o vinho. É. Eu não gosto disso. Vamos lá, meu povo! Gente, se inscreva aí no canal Brasil Feliz. Deixa aí o seu comentário, deixa o seu like. Olha só a família do seu geral daí, gente. Já tá limpando aqui o lugar do galinheiro. O povo trabalhador, viu? Vamos pegar daqui e vamos ver. E aí? Micael tá aqui hoje também, meu povo. E aí, Micael? E aí? Tá bonzinho, hein? Bonzinho. Graças a Deus. Rapaz, tá trabalhador, viu? Olha aí, gente, ó. É, irmão. A família toda trabalhando. E aí, Maria das Graças? E aí? Já quebrou a echada. Isso aqui é a mulher trabalhadeira, ó. Tá pegado aqui, irmão, porque... Bom dia, meu pessoal do YouTube. É... Abençoados, todos abençoados de Deus. A gente tá aqui nessa luta. Pegado aqui. Porque eu tô confiando primeiramente em Deus. Nosso Deus e vocês. Que tão nos acompanhando a gente. Nó... Esse sofredor aqui. E... Nem a gente mencionou a semana passada, né? Ou foi essa semana ainda? Essa semana ainda. Não, essa semana passada. A gente mencionou. E eu também... Projeto do galinheiro, né? Projeto do galinheiro, né? Esse galinheiro. E eu já tenho uma notícia, pô, já pro senhor. Ô, rapaz. Maria do Carmo já depositou cem reais, já, pra nós começar... A... A se... A se programar, comprar os blocos. Viu? Ô, glória. Graças a Deus, meu pai. Maria do Carmo... Graças a Deus. Maria do Carmo, Maria das Graças. Mandou cem reais aí, pra vocês. Ela disse que tá nessa luta aí, junto com vocês. Querem ver o galinheiro pronto. Se Deus quiser. Viu? Deus abençoe, dona Maria do Carmo. Que Deus abençoe sempre, sempre. Cada um... Que nós só temos a agradecer, primeiramente, a Deus e cada um que tá ajudando a gente, né? Verdade. Tô aqui encunhando aqui essa. Tô aqui encunhando aqui essa. Tô aqui. Tô aqui encunhando aqui essa. Tô aqui até com a peta. Galinha para e foi muito aqui, ó. Ó. Isso aqui é um pessoal que tem desejo de... Desejo de ser alguém na vida. Ó, gente. Nós ajudando o seu Gerardo aqui com esse galinheiro. Seu Gerardo vai parar até de fazer carvão. Entendeu, meu povo? Porque o carvão é prejudicioso demais à saúde. Então... Isso vai ajudar muito eles aqui. E eu creio no poço, viu? Eu creio no poço. Perfuração do poço. Gente. Tô afastando aqui um pouco, meu povo, pra... Venir a vocês, ajudar essa família, gente. Amém, tia caralho. Os pessoal aqui são guerreiros. O pessoal precisa se ajudar. Se tem uma família que eu tô ajudando com todo amor, todo carinho, toda garra. Essa família aqui, gente. Seu Gerardo, mesmo doente, ó. Seu Gerardo, mesmo doente, mas tá aqui, ó. Batalhando. Brasil Feliz. Brasil Feliz. É uma pessoa de Deus. Isso eu tenho certeza do que eu tô dizendo. Por que, por as bênçãos que tem os necessitados por aqui em Sibir, em nome do canal Brasil Feliz, eu tenho certeza que Deus tá nesse meio. Amém. Seu Gerardo, manda um abraço aí pra os seguidores do canal Brasil Feliz, porque é muita gente pedindo pra mandar um abraço. Só que a gente não vai falar nome por nome, se a gente for falar nome por nome, vai tomar o tempo todinho do vídeo. Manda um alô aí pro pessoal. É, gente, vocês que acompanham o canal Brasil Feliz, eu mando o meu abraço, mando o meu apelo pra vocês. Eu peço em nome de Jesus. Hoje eu sou uma pessoa que eu conheço da verdade e eu mando o meu apelo. Gente, quando esse anjo de Deus chegou na minha casa, só com a esposa dele, o irmão Edmar, a gente com a irmã dele. Quando ele chegou na minha casa, eu dormi com um plano na cabeça, um plano errado. Pelo que eu vi minha filha chorando com fome dentro de casa, pedindo comida pra comer. E eu me emborcava em cima de uma cama ali, uma cama velha toda se quebrando. Levei uma queda ainda de cima que ela se quebrou e eu caí no chão, chorando, emborcado, sem minha filha ver. E eu pensando assim comigo, até amanhã, se não aparecer nada pra minha filha comer, amanhã eu vou sair caladinho. Tá com lá o pé de embuzeira, com lá. Aqui acho que dá até pra ver ir lá com lá. Eu digo, se não aparecer nada, eu vou pegar a corda aqui caladinho, vou pra lá. Quando chegar lá, eu vou dar um fim na minha vida. Isso eu dormi com isso na cabeça, viu? E quando eu vi você rapontar com lá, e deu pra eu conhecer que era vocês, eu, pra mim, eu vi uma com nenhuma estrela. No carro de vocês, eu vi um negócio brilhar assim. E já mudou algo na minha vida. Quando vocês chegaram, trouxeram uma alimentaçãozinha, eu agradeci tanto a Deus. Meu coração deu um verso tão grande que eu pensei até que ia morrer. E já mudou tudo na minha vida. Mudou o pensamento, mudou tudo. Aí eu tenho que agradecer a quem? Agradecer primeiramente a Deus que mandaram vocês e os colaboradores do canal Brasil Feliz. Amém. Quer dizer que a gente fica grato a todos, a cada um, cada um de vocês e meus amigos por aí. A minha mãe lá de Nova... Eu não sei dizer se eu errar e me perdoa o nome, porque eu sou um analfabeto. Lá de Nova Jackson, nos Estados Unidos, da Inglaterra. É o nome que eu lembro, decorei. Da Inglaterra. A minha mãe, minha mãe, eu amo de coração. Não lhe conheço, mas eu lhe amo, minha mãe. Amém. Eu lhe amo. Eu nunca vou me esquecer, minha mãe. Sempre eu vou estar orando com você. Você pode até um dia, se você me esquecer um dia, eu nunca vou me esquecer desse presente tão maravilhoso ter tirado esse peso das minhas costas. Minha mãe, esse peso que você tirou das minhas costas, foi meio que você tirou uma carreta que estava em cima dele. E para vocês verem, meu povo, que o negócio que está bonito, o negócio que está bonito, olha o Mário das Graças. O Mário das Graças é trabalhadeirão. Oh, mulher brava. Tá ajudando aí. Nós todos ajudando aqui, todos trabalhando. Ali, Diego puxando com rastelo. É, doente também. É muito sangue. Ele está esquentando aí de dor e pedindo para esse coelho, que ele trabalha um pouquinho desse jeito. É, né? Mas tem vez, ó. Eu estou na roça, ele sai daqui para roça de pé com inchado, porque não dá para ir na moto. São cinco quilômetros daqui na roça, né? Ele sai daqui de pé, quando ele quiser, ele chega lá com inchadinha nas costas para ajudar ele saiu lá. Um guerreiro, né? De pé. Quando é dez horas, tem daqui de volta. Vai para a escola. Vai para a escola. Vai vir de pé. Ô, Diego. Mas, ei. Você é um guerreiro, meu amigo. Continue ajudando seu pai assim que você não tem nada a perder, viu? Você só tem a ganhar. Viu? Está certo? Sim. Você é um guerreirão, meu amigo. Estou. É, senhor Geraldo. Ele está hoje aqui. É. A gente tem que agradecer a Deus. Mesmo doente. Ele, às vezes, pé da eu, pé da eu. Pai, um dia eu vou de pai por dentro. Vou para uma motinha. Nem que seja velhinha para eu. Uma popzinha velha para eu andar para roça para ajudar o senhor. Porque eu tenho mais chance. E, Mikael? Ele me ajuda. Só que ele é mais reservado. Às vezes ele chega, fica lá por um canto. Olha, quando ele está ali. Todo mundo está vendo que ele está separado. Olha aí, gente. É devido... Fica lá por um canto. É devido ao problema que ele tem aí. É reservadão aí, mas é trabalhador. Levanta a mão, Mikael. Aê, menino. Olha aí, gente. Eu quero pedir desculpa a vocês aí pelo barulho aí do vento, viu? Estou sem microfone. O celular está com problema. Não pega microfone. Vou ter que mandar consertar. Olha. É... Veja aí, meu povo. A luta aí, ó. Do nosso amigo Geraldo junto com Dona Maria das Graças. E seu filho aí, ó. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Na luta. Isso aqui é limpando o lugar do galinheiro, viu? Estão numa confiança e tanto. Ô, Mikael. Vem cá, Mikael. Vem cá, chega aí. Ó, gente. Esse aqui é o Mikael, que é difícil ele sair nos vídeos aí, ó. Mikael, me diga uma coisa aí. Se a gente conseguir esse galinheiro, vai ajudar muito vocês aqui? Vai. Vai? Vai. Porque... Mas se a gente conseguir aí, é benção, né? É. E o poço? Se o poço sair... Vai ser mais ainda, viu? Vai ser uma benção, né? Vai. E aí? Já imaginou aí a gente partir daqui, lá para a roça, no caminhão, caminhão encostando lá na roça? Para buscar fruta. É. Vai ser bom. Vai ser bom, né? Vai. Mas vamos lutar, meu guerreiro. Vamos lutar aí. Vamos lutar aí quem vai ser de bênção, viu? Vamos lutar, meu povo. Gente. Olha. Finalizamos aqui esse vídeo com essas imagens aí dessa família guerreira aí, ó. que sonha com dias melhores. Apesar de todas as enfermidades e dificuldades que estão aí na luta. Lutando em busca de dias melhores. Fica aí registrado. Mais um vídeo da família de seu Geraldo. Valeu!